Olá pessoal, eu sou a Ana Schemach do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre RPG, vamos falar sobre desenvolvimento de personagem e eu vou tentar trazer algumas dicas para vocês sobre como desenvolver melhor a história, a personalidade do seu personagem no RPG. Vocês já sabem que eu gosto muito de RPG, eu jogo, eu mestro, RPG é um assunto que realmente me agrada muito, vocês já sabem disso. Eu estou participando de algumas mesas por aí, eu vou deixar todas linkadas aqui embaixo para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, tanto mestrando quanto jogando. Mas uma das minhas principais mesas no momento é a mesa de Descent into Avernus, lá no Gruntar, que inclusive tiveram alguns acontecimentos bem marcantes, alguns ótimos desenvolvimentos de personagem e foi a mesa a qual me trouxe a escrever textão na internet e a gravar esse vídeo para vocês. Lá eu jogo com a Sunrise, uma meio alta elfa, uma Warlock Celestial. E essa personagem, ela foi, ela surgiu depois de um TPK. Eu já tinha uma Sunrise que eu jogava, mas eu joguei muito pouco com ela e ela era uma meio gnomo, meio goblin, enfim, era totalmente diferente da Sunrise que é hoje. Mas o princípio da Sunrise sempre foi o mesmo, sempre foi ser uma personagem ingênua que está começando a descobrir as coisas da vida. E, com essa mesa, eu descobri muito sobre desenvolvimento de personagem e eu já vou contar para vocês. Eu acho que o principal que a gente tem que ter ou desenvolver, quando estamos falando de desenvolvimento de personagem, é ter uma imagem clara sobre algum ponto sobre o seu personagem. Você não precisa ter ele inteiro, toda a personalidade, voz, enfim, todas as características dele já pré-definidas. Não, até porque a gente vai desenvolver ele ao decorrer da mesa. Isso funciona melhor quando a gente tem mesas mais longas, campanhas grandes que a gente pode aí transformar o personagem do level 5 até níveis épicos. Então, a minha principal dica é pensar na essência do seu personagem. O que ele é? A Sunrise é ingênua. Ela é boa. Ela é uma leal e boa no meio do inferno de Averno, sabe? Ela não sabe lidar muito bem com as coisas. E esse sempre foi o principal. Ela está indo nessa missão, não porque ela é uma aventureira, mas porque ela quer salvar as famílias e ela quer salvar as pessoas. Ela é uma boa pessoa e isso é o ponto. Então, a partir disso, eu fui encarando as situações que a Sunrise enfrentava. Então, se ela via alguma coisa que era muito errada, ela se colocava em questionamento. Era interessante parar depois da nossa aventura e pensar, poxa, o que a Sunrise aprendeu hoje? Ah, ela aprendeu que as coisas às vezes são difíceis e nem sempre são fáceis. Que, afinal, pessoas são ruins e nem todo mundo é bom. Nem todo mundo que vai entrar no caminho dela é gentil. Nem todo mundo vai salvar as pessoas sem pedir nada em troca. Então, ela foi descobrindo e desenvolvendo a personalidade dela a partir disso. Eu acho que eu vejo muito do ponto de vista de própria mente escritora, né? Afinal, eu escrevo também. Então, eu encaro os meus personagens de RPG como se fosse o protagonista de uma história que eu estou contando. Então, eu vou pensar ali em coisas, em formas com que ele vai reagir àquele assunto. Eu acho que mais do que pensar como você reagiria a tal situação, é sempre se colocar na pele do seu personagem. Afinal, vocês são pessoas diferentes. E ele é um personagem, né? Não é uma pessoa. Mas ir dando essas características a ele, que ele tome decisões parecidas, que ele age de certa forma em situações e que ele comece a se descobrir como personagem, é uma forma muito interessante. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ligar meu personagem a imagens ou sensações. Então, geralmente, eu tenho uma de Burge do personagem, eu passo lá no Canvas, no Photoshop, no Pinterest. Crio uma pasta no Pinterest para o meu personagem. Não tem uma regra. Mas eu gosto de trazer para aquela pasta, para aquela forma de referência, coisas que me lembrem o meu personagem. Ou que eu olho e faço a referência. Às vezes, não é uma imagem propriamente de RPG, não é a imagem do personagem. Mas vai ser uma música, uma frase, um céu bonito que eu olho e falo Isso aqui me lembra Sunrise, isso aqui me lembra aquele personagem. E a partir daí, eu vou desenvolvendo ele ao decorrer da mesa. Sempre lembrando dessa essência. É claro que o personagem vai mudar e pode ocorrer situações, e isso também não depende só do personagem, mas do message também, trazer situações que questionem o alinhamento, as opiniões, as vontades do seu personagem. No caso, ali em Avernus, a minha personagem estava lidando em uma situação muito difícil, com o pai doente que ia morrer e ela não sabia o que fazer. Ela estava pensando em todas as situações. Afinal, o mais importante pra ela era a família. Ela já estava desconsiderando tudo. Mas uma coisa que a Sunrise nunca pensou, era fazer, por exemplo, um acordo com o diabo pra salvar o pai dela. Porque o pai dela nunca reagiria bem a uma coisa dessa. Ou até o fato de que, pra ela, o pai dela morrer no inferno, era uma morte muito horrível pra ele. Pra um cara que tinha sido bom o bastante. Então, procurar pensar como o seu personagem reagiria a certas situações, e, às vezes, dedicar um tempinho ali pra pensar mais no seu personagem, além da hora do jogo em si, acaba te ajudando muito nesse processo. Outra coisa interessante é que muitas coisas do próprio background, da própria ficha do seu personagem, vai contribuir pra você criar ele, pra você desenvolver ele de uma forma melhor. Por exemplo, a Sunrise é uma Warlock celestial. Ela não é uma Clériga. Apesar de ela ter muita fé e ter fé acima de tudo, não é propriamente só a fé dela que, enfim, faz ela ser quem ela é. O fato dela ter feito um pacto, apesar de ser um pacto do bem, isso também traz alguma coisa pra personalidade dela. A Sunrise pode correr alguns riscos. Ela pode se colocar em algumas situações que as pessoas vão dizer que talvez não seja de uma leal e boa. Mas a gente não pode esquecer que ela é uma Warlock, que ela fez um pacto. Então, esses pequenos traços ali da própria ficha do teu personagem pode te dar algumas nuances e algumas questões sobre o próprio personagem que você vai desenvolver. E justificar isso a partir do background é muito bacana, porque você dá ainda mais material pro mestre. Se o mestre também curtir ler as fichas e gostar de desenvolver o background dos personagens. Mas é uma coisa bacana. Outra coisa legal que você pode fazer bastante pra desenvolver ali a personalidade do seu personagem é fazer mais roleplay. O roleplay é a principal parte onde você vai desenvolver o personagem. Mesmo que ele seja um bárbaro que só quer saber de bater. E eu posso dizer isso porque o meu personagem preferido, a minha classe preferida, é bárbaro. Então eu adoro meter porrada. Mas Amei é um personagem que você pode trazer nuances pra ele. A gente não precisa seguir o clichê. E mesmo que a gente siga o clichê, porque eu também gosto de seguir em histórias que estão... Histórias que já deram certo e me inspirar em outros personagens pra trazer ali pro RPG. Eu acho que a gente tentar fazer um pouquinho diferente, trazer um pouco de você mesmo personagem pode ajudar bastante. Ainda nessa questão de roleplay, como essa é uma parte fundamental pra gente desenvolver personagem, eu acho que vai muito de você também conversar com seus amigos de mesa. Afinal, você tem um grupo ali. E as ações desse grupo interferem na forma com que você vê o grupo, na forma em que você vai crescendo. Como a Sunrise é muito ingênua e, enfim, ela tá aprendendo ainda, ela é uma jovem elfa entrando nesse mundo de aventura, muito ela aprende com os próprios personagens. Então, a forma com que ela lida com o Zack, com a Hope, que é a paixão dela, com o próprio Codravon, com o Bo, isso faz com que ela vá aprendendo coisas a partir da forma com que ela lida com essas pessoas. Ela também vai... Afinal, nossos personagens e a gente mesmo também é um pouco esponja das coisas que acontecem ao nosso redor, das pessoas que estão em volta da gente. Então, faz sentido sim o seu personagem também pegar coisas dos outros personagens. A forma com que ele protege, a forma com que ele luta, quem ele gosta mais ali no grupo, com quem ele se identifica melhor. Isso vai te ajudando aos poucos a desenvolver melhor o seu personagem. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Sunrise, eu te convido a ler o texto que eu escrevi lá no Medium sobre como eu aprendi a me despedir a partir do RPG. Eu conto um pouquinho da história da Sunrise e como teve um momento nessa mesa que foi incrível pra mim e foi muito emocionante. Então, eu vou deixar o link pra vocês aqui e vou deixar o link pro vídeo da mesa que já tá disponível no YouTube, no canal do Gruntar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Se você gosta de RPG, deixe seu like e confere outros vídeos aqui do canal. Então é isso. Um super beijo pra você e até a próxima. Tchau!